o pessoal a matic corrigiu de forma violenta foi beijar mediana do canal de keltner e como essa onda de número 5 ela tava prognosticada aqui pelas nossas análises para bater em algo acima de 1,60 e aí até agora a onda número 5 chegou a bater 1.568 e dada a violência dessa corretiva aqui é possível que isso aqui já seja uma onda a então isso aqui foi a onda 5 que levou ela não para 1,60 mas para o topo em 1.56 isso aqui é a onda a que vai fazer a b e c para encontrar a nuvem e aí depois desenhar uma nova figura acumulacional então no final ficou um dois três quatro cinco a b e c a a gente já fez a onda a provavelmente agora vem a B depois vem a ser essa é a sequência ondulacional de Elliot aí encontra a nuvem e cria uma nova figura de acumulação na minha leitura a onda 5 já chegou no seu final porque a essa onda aqui beijando a mediana que encontrando a nuvem na projeção é típico de uma onda a então agora vamos esperar essa essa aproximação é em relação à nuvem na projeção para ver qual é a figura acumulacional da Métrica ela tinha esticado muito do fundo dessa onda um ao topo da onda 5 ela valorizou 111 por cento e na projeção a nebulosidade esverdeada continua ganhando espessura o que indica que que depois de a b e c vem uma nova acumulação ascendente daqui a pouco eu volto com bairros com e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco